O deputado Paulo Biak vai falar como líder, logo depois eu vejo a sua questão de votação. Deputado Paulo Biak, qual a palavra? Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, ilustre deputado Silvio Costa, peço que vossa excelência me compreenda. Eu quero aqui fazer um debate com o líder do PT, ilustre deputado Paulo Teixeira, que me antecedeu a esta tribuna, com o discurso, que eu a princípio até prestei bastante atenção e imaginei que o nobre líder caminhava para uma discussão elevada, real, que pudesse realmente fazer com que essa manhã, esse início de tarde, fosse rico na discussão dos temas e dos debates relacionados à medida provisória que está em votação. Mas o líder do PT se perdeu completamente e levou a discussão para um campo que, creio, não é condizente com aquilo que estamos discutindo aqui hoje. O líder do PT não me pareceu absolutamente dentro daquilo, dentro da realidade deste instante aqui na casa. Em momento algum, em instante nenhum, a oposição está colocando a questão nos termos que o líder do PT colocou. Nós não somos contra, em maneira alguma, o incentivo à região nordeste brasileira. Pelo contrário, a nossa intenção é de encaminhar favoravelmente a matéria. Então, me parece que o líder do PT chegou ao plenário com a discussão já encaminhada e não prestou atenção no discurso da oposição, que é absolutamente contrário a tudo aquilo que ele pregou da tribuna do plenário. Nós não somos contra, de maneira alguma, o incentivo fiscal a áreas menos favorecidas do Brasil, em especial ao nordeste. Nós somos contra a exclusão de outras áreas, sobretudo aquelas cujos índices de desenvolvimento humano e econômico são absolutamente iguais aos do nordeste. Nós somos contra a supressão de uma emenda acatada pelo nobre líder, pelo nobre relator Moreira Mendes, que, dando razão à nossa argumentação, incluiu a região do norte de Minas Gerais, cujos índices de desenvolvimento econômico e humano são, inclusive, em alguns aspectos, piores ou semelhantes aos de Pernambuco, da Bahia e de outros estados do nordeste brasileiro. Ora, vejam a diferença entre um governo equilibrado, organizado e bem preparado administrativamente, como foi o governo de Juscelino Kubitschek, que, em 1959, criou a Sudene, que, até hoje, rege e estabelece as condições de incentivos fiscais para as áreas menos favorecidas do Brasil. A diferença deste governo, JK, e o governo da presidente Dilma Rousseff, que, de maneira, eu diria o governo do PT, porque essa medida provisória fora editada no ano passado, que, de maneira assodada, sem discussão, sem prestar atenção aos detalhes, numa discussão rápida, sem precedentes, na história recém do parlamento, mandam uma medida provisória que trata os iguais de forma desigual, talvez até pela rapidez ou pela incompreensão do próprio país. Todo mundo está propagando a eficiência, a capacidade de gestão, a capacidade administrativa da senhora presidente da República, mas, hoje, o PT e o líder do PT, com o seu discurso, dão uma demonstração ao contrário, porque não sabem exatamente o que estão discutindo nesta início de tarde. Ora, fizeram uma medida provisória com endereço marcado, endereço certo, para beneficiar a instalação de uma montadora da Ford em Pernambuco, com um prazo para que outros de igual interesse fizessem o mesmo extremamente exíguo, ou seja, uma medida provisória para beneficiar a montadora que quer se instalar em Pernambuco. E, não obstante o absurdo que cerca, o arcabouço absurdo desta providência, desta medida provisória, casuística e exclusivamente voltada para o interesse específico de uma montadora e de um Estado, a oposição não está efetivamente discutindo isso. A oposição está discutindo que, no corpo da medida provisória, não se observou adequadamente que é preciso estender estes benefícios fiscais para a área da Sudene, que existe em Minas Gerais, nas áreas do Norte e do Jequitonha, cujos índices de desenvolvimento humano e econômico são inferiores àqueles de Pernambuco e muitos também, de muitas regiões de outros estados do Nordeste. Ora, é um oportun... E peço mais um minuto que aproveito e oriento logo de uma vez. É um absurdo porque está em vada de oportunismo à medida provisória porque não beneficia os iguais do Norte de Minas, não dando a eles a condição exatamente de ter os mesmos benefícios dados ao Nordeste. Por isso, eu quero convocar a bancada mineira na Câmara dos Deputados de todos os partidos, seja do PT, seja do PMDB e da minoria das lideranças da oposição, para que submetam o governo a esta derrota, porque querem impingir aos mais pobres do Sudeste Mineiro, do Centro-Oeste Brasileiro, do Norte Brasileiro, um tratamento diferente exatamente porque eles não fazem parte do corpo da medida provisória que quer beneficiar a pena. Para falar pelo governo... Para orientar, para facilitar a orientação... Eu já havia ligado um minuto, achei que o senhor já estava orientando. Me desculpe. Então, aproveitando o tempo da minoria para a orientação, nós encaminhamos pelo relatório do deputado Moreira Mendes sem qualquer modificação no texto original, que quer excluir o Norte de Minas destas condições vantajosas que estão sendo dadas a Pernambuco especificamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.